Quem faz isso, claro, esses que são militantes, eles apostam mesmo. Como ser igreja doméstica? Como ser igreja em casa? O manual do ministro da igreja doméstica traz todas as informações para você ser igreja na sua casa e não errar em nada, cumprindo os preceitos da Santa Igreja de dois mil anos. O manual do ministro da igreja doméstica está na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br Edições Sagrada Face de Tours, livros para sua salvação. Se o católico conhecesse a sã doutrina da Santa Igreja, não permitiria nenhum desses absurdos. É claro que, bom, é refazendo, né? Tem um pessoalzinho mais velho, da minha idade para trás, mais velho do que eu até, que acha muito legal a igreja se modernizar, né? Porque estava muito atrasado mesmo, então está atrasado, deve ser o passado, né? Você volta para o passado e vai ver o que era a tua igreja antes e vê o que você está deixando agora para os teus filhos e netos para você ver a porcaria que você concordou que fizesse a invasão. Mas eles, né, quem faz isso, o clero aí, esses que são militantes, né? Eles apostam mesmo na ignorância das pessoas agora. Quem sabe, o medo é esse, né? Quem sabe o que está acontecendo está envelhecendo e morrendo. E já plantou, semeou o joio. O joio está aí, né, simplesmente dando já seus frutos aí, e mais sementes e mais frutos e mais joinhos, joiões e tudo mais, né? Até que vai chegar uma hora que realmente ninguém mais sabe qual que é a verdade dentro da igreja, porque não vivenciaram a igreja verdadeira, e eu vivenciei. Eu era coroinha lá, como o Sr. Cícero de Alvarenga lá, era criança e era coroinha lá. E eu me lembro, estava na minha catequese. Então, eu vivenciei. Você que é mais velho, vivenciou. Mas a garotada hoje em dia não vivenciou. Eles já entraram nessa igreja bergoliana, tudo é? Permitido, tudo convém. Qual é o problema? Esse pessoal mais velho é retrógrado. É aquela coisa, né? Então, de verdade, mesmo que vá para a minha catequese, não vai perder tradição também, claro que não. Minha catequese igual. Aquelas que falam que o bergolho é papa, mas é o mau papa, mas é papa. Ou aquelas que dizem que ele não é papa, mas em vez de falar mal dele, critica só o Papa B. XVI e o João Paulo II. Só o décimo. Se você ver, pera, pera. Quem está lá agora é o invasor, por que não fala dele? Os outros, não, vão falar. É só consequência. Pergolho é só com o Francisco, né? É só consequência. Vamos falar. Você está entendendo? A igreja está dividida. É o final dos tempos. O Senhor está voltando. Vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico. Reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas, todo dia, ao vivo, Terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente. O endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente. Vem rezar com a gente.